Capoeira da Prosperidade com o pai Tomé. Então, o paizinho Tomé disse o seguinte, olha meus filhos, se vocês quiserem prosperar em todos os sentidos, porque prosperidade demanda sabedoria, conhecimento, amor, energia no bem, se vocês quiserem prosperar, eu vou falar uma coisa para vocês. A capoeira, ela traz em si algo extraordinário, porque ela é algo que nós realizávamos como resistência à miséria humana, tanto no sentido da escravidão, como no sentido também da falta de prosperidade. Então, a gente lutava a capoeira para trazer abundância, alegria, força, determinação na prosperidade infinita do nosso ser que está lá dentro. Não importa se na época éramos escravos, importa que de dentro de nós nascia o herói, a heroína capaz de superar qualquer adversidade. Eu recomendo a todos vocês, homens e mulheres, aprenderem a capoeira. Nela há força da prosperidade, a valentia da prosperidade. A capoeira é a prosperidade interior manifestada na força e determinação de que não há obstáculo que não possa ser superado. Portanto, se ainda não faz um esporte, matricule-se na capoeira e prospere em todos os aspectos da sua vida. E quando estiver no balanço da capoeira, na ginga da capoeira, vai pensando São recomendações do nosso amado mentor, Paisinho Tomé. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.